Nesta sexta-feira, o Santos apanhou dentro e fora de campo, em razão do seu time de futebol feminino. Apanhou dentro de campo porque perdeu para o Corinthians na Vila Belmiro por 3 a 1, mesmo com a estreia de um novo treinador, o Cleiton Lima, e apanhou fora de campo por conta da estreia do seu novo treinador, o Cleiton Lima. E, afinal de contas, saiu do clube da forma como saiu, a direção do Santos diz que fez uma investigação, mas depois surgiram novos fatos, jogadoras que disseram que não foram ouvidas no processo de investigação a respeito do que havia acontecido, e institucionalmente apanhou fora de campo porque houve protestos das próprias jogadoras do Corinthians em outra partida, do Havaí Kinderman e do Palmeiras. Não sei se vão ter outras manifestações do tipo, mas é o preço que se paga por querer bancar certas histórias. Se o Cleiton Lima fosse o guardiola do futebol feminino, eu até entenderia. Aliás, eu até entendo quando o responsável por dar palpites e ser uma espécie de consultor do futebol feminino é o ex-presidente expulso do clube, Modesto Roma Júnior, que, pelo que me consta, nos últimos anos, enquanto esteve afastado, não foi aos Estados Unidos conhecer as universidades que investem no futebol feminino, não foi conhecer, pelo menos eu não sei se ele fez isso, é bom que divulgue, ele não foi conhecer a estrutura da Federação de Futebol dos Estados Unidos, ele não esteve na Europa, ele não esteve assistindo jogos da Premier League feminina, ele não esteve assistindo jogos da Champions League feminina, mas foi o cara escolhido para tomar conta do pilar de campanha do presidente Marcelo Teixeira. Aliás, vão dizer que não, que ele não tem cargo, que é extra-oficial, mas por que o Cássio Richter saiu do time, da gestão? Ele oficialmente falou, não, a Aline e a Thaís fazem um bom trabalho e tal, mas para ser figura decorativa, ele pegou o boné dele e foi para casa. Então, como eu estava dizendo, o Cleiton Lima é o guardiola do futebol feminino, só tem ele, não tinha mais nenhum outro treinador, nenhuma outra treinadora, o Santos tinha que bancar essa história meses depois de tudo o que aconteceu e eu não estou entrando no mérito jurídico do fato. Todo o tempo disse, olha, eu sou uma pessoa que acredito na apresentação de provas e de uma investigação profunda. Aparentemente, essa investigação profunda não foi do jeito que deveria ter sido até pelos depoimentos públicos já de jogadores que saíram do Santos. Agora o clube tem que arcar com as consequências, o presidente Marcelo Teixeira também, né, de ter trazido Modesto, de ter trazido o Cleiton Lima de volta, porque o Cleiton Lima, podia acontecer com ele o que aconteceu com o Cuca. Depois da poeira baixar, ele admitir publicamente que talvez tivesse se excedido, se é que aconteceu, ou esperar realmente a situação dar uma depurada, e depois voltar a trabalhar com mais calma num outro clube, depois quem sabe no Santos. O Santos pagou o preço, está pagando o preço de ter tocado numa ferida que estava aberta. Institucionalmente tem que lidar com isso. Eu não me preocupo com a questão de patrocinadores, de perder patrocinadores, porque nós vivemos um tempo em que os valores de determinadas empresas vão muito ao encontro de situações que eles enxergam como menos importantes. As questões de âmbito humanista, de âmbito progressista, eles acham que isso não faz muita diferença. Vejam, inclusive, o perfil dos principais investidores dos clubes de futebol brasileiro hoje. Dinheiro sempre em primeiro lugar, certas questões ficam em segundo lugar. Então, acredito que em termos de dinheiro o Santos não vai perder nada, mas é uma energia muito ruim, né, uma energia negativa muito ruim. No final de semana do aniversário do clube, ir novamente para os destaques negativos do noticiário, como foi a história do Robinho no CT, como foi a história da contratação do Pedrinho, como foi a história de não pagar a multa do Carilli, isso está em brancas nuvens por enquanto, né, de ter trazido para o seio do clube novamente figuras que estavam afastadas pelos mais diversos e bizarros motivos. Então, assim, presidente, eu sei, já disse aqui que o senhor é uma pessoa que tem uma visão espiritualista e tal, o senhor está agregando uma energia negativa, por mais que o senhor tenha energia positiva e outras pessoas no clube também a tenham, o senhor está agregando uma energia negativa desnecessária ao clube, não precisava ser dessa forma. Enfim, que o Santos tenha sorte, é o que eu posso desejar nesse momento, porque, tecnicamente, o Cleiton Lima está sob desconfiança e no aspecto de trabalho, eu até acho que o time melhorou um pouco, mas não sei se dá tempo de melhorar o suficiente para fazer uma campanha decente na temporada, não estou falando nem no Campeonato Brasileiro, porque tem o Campeonato Paulista, tem a Libertadores e tal, sem reforços, né, todas as jogadoras compram a ideia do Cleiton Lima no aspecto tático, é difícil saber, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora, um pouco mais, se você está até aqui neste momento, porque certamente a esta altura, aqueles que são adeptos do ódio já foram embora, nem continuaram no vídeo até aqui. Então, se você está até aqui comigo, muito obrigado, parabéns pela sua visão humanitária do que é a vida, do que é o esporte. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, um X-Bet, lembrando sempre que o futebol feminino tem o apoio primordial aqui da Exatec Informática, na Senador Feijão 686, a Sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13, 3020, 1877, conheça mais da Exatec, também nas redes sociais. E como eu disse, temos aqui o Naming Rights da 1X-Bet, que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo, presente também aqui no futebol brasileiro, onde você aposta no futebol nacional, mas também em outras modalidades, nos chamados de esportes, para participar da 1X-Bet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, e utiliza o meu código promocional. Se inscreve, utiliza o meu código promocional, que é o Canal 10S Alex 1X, Canal 10S Alex 1X, para obter vantagens. Então, não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol, e aposte lá na 1X-Bet, sempre com aquela recomendação, aposte com responsabilidade. Vamos à nossa rodada de palpites, para este domingo, dia 14 de abril, início do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e uma pena que o Santos, time que faz aniversário neste domingo, não esteja na rodada de abertura, da Série A do Campeonato Brasileiro. 4 da tarde Atlético Goianiense e Flamengo, acho que dá Flamengo, 4 da tarde Corinthians e Atlético Mineiro, acho que dá Atlético Mineiro, 4 da tarde Vasco e Grêmio, acho que dá empate, 5 da tarde Cruzeiro e Botafogo, acho que dá empate, 18 e 30 vitória, e Palmeiras, acho que dá vitória, palpites aqui para 1X-Bet. Eu aproveito e peço para você, que chega agora aqui ao canal, e que também chegou até aqui agora, este vídeo para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante, se quiser torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu até tenho algumas informações aqui do time masculino, mas eu vou guardar para próximos capítulos, só vou dar um spoilerzinho aqui, mudou a estreia do Santos, não vai ser mais na sexta-feira, dia 19, vai ser no sábado, dia 20, 4 e meia da tarde, jogo com TV aberta, Santos e Pai Sandu, a única questão é saber se a TV aberta será apenas a TV Tribuna em transmissão aqui para a Baixada Santista, ou se a Globo passará o jogo para todo o estado de São Paulo, ou para alguma outra praça do Brasil. Certamente teremos esta notícia em breve. E claro, depois eu dou uma analisada mais profunda neste fato, e também vou trazer em próximos vídeos aqui no canal, ainda neste fim de semana, mostrando os detalhes aí que estão movimentando o time de futebol. Sobre o jogo da equipe feminina, eu confesso para vocês que eu estava chegando em casa, até porque, e não gravei antes esse vídeo, porque minha sobrinha de 3 anos estava aqui, sabe, e eu vi depois aquela cena das jogadoras colocando a mão na boca e tal, e no jogo do Palmeiras contra o Havaí, as duas jogadoras com o número 19 de costas, e também fazendo protesto, eu falei, olha, quer saber, já era 11 horas da noite, quando terminou, eu estava cansado, com sono, minha sobrinha estava aqui, a gente estava brincando, me diverti com ela aqui, ela ficou até amanhã deste sábado aqui em casa, eu falei, olha, deixa passar, vamos ver se tem algum desdobramento depois, porque, por exemplo, eu não vi, não vi entrevista coletiva, se eu tiver equivocado, alguém me avise, eu não vi entrevista coletiva do Cleiton Lima após jogo, posso estar equivocado, mas não vi, a entrevista coletiva do Cleiton Lima após jogo, só tem a matéria, que o Santos soltou, mas não teve coletiva após jogo do Cleiton Lima, o Santos tomou um gol de cara, fica difícil, até para o treinador pensar em alguma coisa de ordem tática, quando você toma um gol no começo do jogo, a Ketlin, sempre ela, que é para mim o grande destaque, o grande nome da história do futebol feminino do Santos, quando ela parar de jogar, essa sim merece ter um destaque no clube, uma lembrança, talvez até uma função dentro do clube, parabéns a Ketlin pelo trabalho que ela faz, dentro de campo, pela postura que ela tem, fez o gol do Santos, mas depois no segundo tempo, o Santos tomou dois gols, o segundo a virada foi um, o desempate, melhor dizendo, o jogador do Santos furou dentro da área, sobrou lá para o atleta do Corinthians finalizar, depois veio o terceiro, o Santos até teve uma outra boa chegada, eu achei que o time no geral, contra um time como o Corinthians, que é forte, melhorou um pouco, mas muito pouco ainda, é um time que ainda tem que evoluir muito, não sei se só o trabalho técnico e tático do Cleiton Lima vai funcionar, porque o trabalho psicológico eu não sei em que pé está diante desta situação, e se esse time vai precisar de reforços e contratações para a sequência do campeonato, eu estou gravando esse vídeo, antes obviamente, de acompanhar a rodada da tarde deste sábado, das demais partidas do campeonato feminino, o Santos pode parar na zona de rebaixamento, nesta rodada, e também, talvez brigue o campeonato inteiro para não cair, vamos ver, essa situação do Cleiton Lima vai se estender, o Santos vai continuar confiando no trabalho dele, acreditando, e se for assim, vai deixar que ele trabalhe só com o que ele tem em mãos hoje, que me parece ser, tecnicamente, um material muito pobre, muito abaixo do que existia antes, não sei dizer, temos que aguardar, mas assim, eu acho que o Marcelo Teixeira não vai querer um rebaixamento para chamar de seu, tudo bem que o do time masculino é sempre mais importante e tal, mas as sereias da Vila são uma marca registrada do futebol feminino, seria um vexame também, se esse time for parar na segunda divisão do campeonato brasileiro, então algo tem que ser feito, ou o Cleiton vai ter que ter resiliência para fazer o trabalho dele, enfrentar as críticas, as dificuldades, ou o Santos vai ter que contratar, ou o Santos vai ter que trocar de treinador, eu não sei, mas o que não pode é continuar dessa forma, tudo bem que foi um primeiro jogo, a gente tem que separar as coisas, uma coisa é o aspecto técnico-tático, outra coisa é o outro lado da história do Cleiton Lima, é muito difícil, o cara pegou o time faz alguns dias, enfrentar logo de cara o Corinthians, e mostrar alguma coisa diferente, então é preciso aguardar, na tabela do campeonato, o Santos na sexta rodada, só joga no dia 20, que é sábado, 3 da tarde, é um pouco antes, portanto teremos uma rodada dupla, o Santos vai jogar 4 e meia na Vila, às 3 da tarde vai enfrentar o Havaí Kinderman, que como perdeu o do Palmeiras, continua com um ponto na tabela do campeonato, então vai ser um confronto direto contra o rebaixamento, mas lá na casa do Havaí Kinderman, o jogo 3 da tarde do próximo sábado, depois é a sétima rodada que vai ter uma pausa, não, depois a sétima rodada o Santos vai pegar o Flamengo na Gávea, no dia 29, alguns dias depois, enfim, é isso aí, nove dias depois é isso, vai ter um breve intervalo de nove dias até a outra partida, então vamos ver, vamos ver o que acontece, as sereias tem algumas jogadoras de qualidade, tem algumas jovens de potencial, aliás é importante que se diga essa história de agregar a base feminina, é fundamental, não dá para ter uma base lá em São Paulo e o time aqui, isso foi um acerto até agora, mas precisa potencializar rápido essas jogadoras novas, ou o Santos vai ter que ir ao mercado, quem sabe trazer, e se você for parar para pensar, não é tão caro assim, o orçamento do futebol feminino, um Morelos do time masculino faria o Santos ter três ou quatro reforços de altíssimo nível para disputar lá em cima as primeiras posições do campeonato, dos campeonatos que as sereias disputam, então é isso, vamos aguardar, depois do término da rodada, até solto uns shorts aqui para vocês, comentando a posição do Santos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, só lembrando que teremos vídeo especial ainda neste sábado com tudo o que aconteceu no futebol de base, sub-20, sub-15, sub-17, está certo? E claro, notícias do time principal do Santos em breve aqui no Canal 10. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal. Tchau.